Vou rebolar, vou rebolar, vou rebolar no mechota Pode dar na minha cara, no talentito me bota Vai, Juninha, não para, vou delisando devagarinho Vou deslizando gostosinho, vou deslizando devagarinho Vai Juninho não para, vou deslizando devagarinho Vai Juninho não para, vou deslizando devagarinho Vou rebolar no mechota, pode dar na minha cara No talentito me bota, vai Juninho não para, vou deslizando devagarinho Vou deslizando gostosinho, vou deslizando devagarinho Vai Juninho não para, vou deslizando devagarinho Vou deslizando gostosinho, vou deslizando devagarinho Vai Juninho não para, vou deslizando devagarinho Vou rebolar no mechota, pode dar na minha cara No talentito me bota, vai Juninho não para Vou deslizando devagarinho Vou deslizando devagarinho, vai Juninho, não para